Fala galera, muito bem-vindos a mais um Anchor Point, o podcast do Layer Lemonade. Hoje eu tô aqui com um animador 2D, finalmente o animador, acho que é o primeiro animador que a gente tá, o primeiro profissional que não é motion designer como convidado aqui, o nosso amigo Paulo Pássaro, que inclusive é um grande prazer receber ele aqui. Pra quem não conhece o Paulo Pássaro, ele é um diretor de animador 2D e 3D, também trampa com stop motion, né? E atualmente tá aí como freela, eu esqueci de te perguntar se você tá em São Paulo, você tá em São Paulo, Paulo? Estou, estou em São Paulo. Massa, então o Paulo tá lá freelando em São Paulo, diretor de animador 2D e 3D, menos 3D parece aí, e o Paulo também é formado em publicidade e design, né? E possui um canal no YouTube sobre animação frame a frame, o canal chama Paulo Pássaro mesmo, Pássaro sem acento no ar, procura, quem trabalha com animação, quem curte animação é um puta canal, eu vou deixar aqui nas inscrições do SoundCloud e tal no YouTube, vai ter todas essas informações do portfólio. Muito bom, muito bom. Paulo, bem-vindo ao Anchor Point, bem-vindo ao Ler Lemonade, vamos bater esse papo aí. Muito obrigado, grande prazer, prazer em falar com vocês, ouvintes, o pessoal do Ler Lemonade, e é isso. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá. Seguinte, você como animador 2D, na verdade você tava me falando que não tá nem atuando tanto como animador 3D mais, né? Você trabalhava com o que? Com 3D Max? O que que era? Eu fazia, eu trabalhava muito com o Maya, fazia 3D no Maya, mas eu comecei a mexer pouco, porque eu trabalhei muitos anos na Vetor, na Vetor Zero, o Lobo, e lá eles já tinham uma equipe de 3D, né? E eu era meio que pau pra toda obra, quando exigia-se bastante 3D, passavam pra essa equipe, né? Então eu não mexia muito. Então cabia mais a mim o 2D mesmo, que era, quando precisava não tinha gente de 2D, ou de motion mesmo, eu faço ainda motion, mexo no after, mas a demanda mais hoje é por 2D. Você tá usando o que? Você trabalha com o que? Com o Anime CC mesmo? Ou você tá no TV Paint, esses outros softwares aí? Cara, eu trabalho com o Anime CC, mas eu prefiro trabalhar com o Toon Boom, mano. Trabalho muito com o Toon Boom. Legal. Grande Toon Boom. Harmony Toon Boom, né? Harmony. Harmony, é. Seguinte, então já que você falou aí da Vetor, eu nem sabia que você tinha trampado na Vetor Zero, massa demais, o Vetor Zero é um puto de uma produtora, né? Cresci lá. É, os caras lá, nossa, é uma galera da pesada lá, a pipeline deles é pipeline gringa, né? É, o pessoal elogia muito, acha muito organizado. Tem que ser, né? Também no nível de produção daqueles caras lá, se não for organizado, fode, né? É que o mercado exige uma desorganização e a gente tem que estar sempre tentando voltar para a organização, sabe? Porque senão, espana. É impressionante. Eu não sei da história, imagino que a galera que talvez esteja ouvindo aqui, que não te conhece, também não sabe. E a gente sempre procura buscar essas informações com quem eu chamo aqui para que conte um pouco do início de carreira aí, como é que começou com a animação e tal. Sempre tem umas histórias legais. Eu gostaria que você fizesse essa intro aí, se introduzisse aí e contasse para a gente como é que você caiu de paraquedas nesse mundo animado aí. Manda bala. Tá, eu vou tentar ser breve, prático, para ninguém dormir. Mas sem, não precisa resumir não. Manda bala aí, porque se ficar grande eu te interrompo. Tá, primeiro assim, quando eu fui prestar vestibular, né? Eu sempre fui aquele garoto que desenhava, isso é uma história clássica, né? Desenhava muito, era moleque da classe que desenhava. E tinha um lance que, puta, eu volto a trabalhar com isso. Tanto é que quando eu tinha 12 anos, eu tinha um amigo de colégio que comentou com o tio dele que eu desenhava, que o tio dele era escritor e eu ilustrei o livro do... Doze anos? Desse meu amigo, com doze anos. Aí tem talento, hein? O livro chama Super Herói de Sobremesa. Se você jogar isso no Google, você acha esse livro. Não sei quanto ele custa hoje, deve ser uns doze reais, é um livro infantil, mas enfim. E, bom, aí eu fui prestar vestibular e sempre tinha aquela coisa, putz, eu vou trabalhar com desenho, mas pra onde? Onde isso vai ser útil? Aí eu prestei publicidade, né? Aí eu fiz publicidade na USP, entrei em publicidade no mercado, eu trabalhei em agência com direção de arte, né? Eu era assistente de arte, eu nunca cheguei a virar diretor, mas cara, não gostei de trabalhar em agência, eu vi que não era pra mim, assim, não era pra mim mesmo. O ambiente de agência, assim, as pessoas são até legais e tal, mas eu não gostava e, assim, eu não produzia o que eu queria produzir. Eu sei que no fundo eu queria fazer, cara, filme de animação, desenho. Existe um filme que sempre pra mim foi referência, anotem, inclusive as novas gerações que não têm isso, cara, é uma cilada para Roger Rabbit. Ah, que filme é genial. Ele é genial e, assim, veio Space Jam, veio Loucuras Looney Tunes também, mas, assim, ele ainda é o filme de referência, é, pessoas desenhando pra mim até hoje, numa época que não tinha tecnologia pra isso. Inclusive o Roger Rabbit, ele, ele, se a galera nunca assistiu e ou se já assistiu, é bom procurar o making of dele, porque é impressionante como é que aquele filme foi feito, é cabuloso pra aquela era que os caras terem feito ele lá. É impressionante, cara, é impressionante. E o Richard Williams, que foi o diretor de animação, foi o que escreveu o livro que é bíblia dos animadores 2D, que é o Animators Survival Kids. Ah, exatamente, ele mesmo. Toma nota e também, por favor, procure. Mas, então, enfim, aí, o que eu fiz? Eu me formei em publicidade, não me arrependo, tenho ótimos amigos, assim, acho que abriu muitas portas pra mim, conheci muita gente do meio. Aí eu fui fazer um curso fora, em Bristol, na Inglaterra. Eu me inscrevi nesse curso, era um curso pago, era um curso de três meses, era um curso de animação 2D e stop motion. Nossa. Como é que ele funcionava esse curso? Antes ele era um curso que era ministrado pra quem era da Aardman. Só que o que eles fizeram? Eles abriram pro grande público e tinha um número pequeno de pessoas. Ele era pago, mas ele, eu lembro que na época ele equivalia ao preço dele, isso foi em 2008. Dez anos atrás. Dez anos atrás. O preço dele convertendo equivalia, sei lá, a um mês de escola aqui, personalizante. Não era, é, não era tão caro, você entendeu? E eu passei na seleção e fui fazer. Aí lá eu cursei três meses intensivo de animação mesmo, 2D. Só que eu tinha contato com gente de stop motion, tipo assim. Mas você não sabia nada nessa época. Não sabia nada. Você foi totalmente cru pra lá. Cru, eu só desenhava assim. Ah, é legal. E aí eu voltei, aí eu tinha um professor que me arranjou um trampinho na O2. Nossa, já? É, mas era um trampo bem assim, de colorir, só pra eu, tanto que não foi pago. Só depois eu recebi um pagamento simbólico. Era um trampo de seis meses. Eu tava, assim, aberto a tudo, né? E aí eu fiz um curso na DRC pra aprender After. Mas aí nessa época eu já sabia, antes de chegar lá, eu já sabia Photoshop, Illustrator e InDesign. Porque quando eu tava trabalhando em agência, eu trabalhei em agência no Brasil, eu trabalhei com design gráfico, aí eu aprendi o pacote Adobe, sabe? Claro, né? Inclusive impresso. Graças a Deus não trabalha mais com impresso. Eu acho que o InDesign é o software mais difícil que existe. Morra, cara, sabe que não é? E eu vejo gente também batendo a cabeça com o Illustrator. Cara, não é difícil o Illustrator. Não, perto. Me ajuda muito hoje, sabe? Assim. Com certeza. Perto do InDesign, eu acho o Illustrator facinho, mas o InDesign é muito... Cara, que software burocrático, velho. Ele é burocrático. É, burocrático pra cara. Eu já tentei fazer coisinhas simples dentro dele, não conseguia fazer nada. Cara, eu falei, velho, que software bizarro. Mas ele é pra fazer foda, ele é pra fazer livro, sabe? Pois é, eu fui editorar um livro nele, apanhei que nem um cachorro, larguei de mão. Eu fui editorar no Word, falando, vai editorar no Word mesmo, porque é mais fácil. É muito difícil. Mas então, aí eu voltei pro Brasil, me deram essa oportunidadezinha, aí eu tinha um outro amigo da publicidade que fez faculdade comigo. Você vê? Essa coisa de me conhecer gente. Sim. Eu não fui fazer uma coisa tão distante do que eu tinha me formado também. E ele tava num estúdio de animação, porque ele mexia com 3D, mas ele também se formou em publicidade. Ele falou, ah, você quer conhecer os caras lá? E esse estúdio de animação, por um acaso, era o animatório. O animatório... Eles viram o portfólio que eu fiz nesse cursinho que eu fiz na Inglaterra de animação 2D. Eles falaram, ah, cara, é legal o que você fez, mas se você quiser trampar com a gente, você vai ter que aprender 3D e stop motion também. Porra. E foi um emprego de aprendizado. E, cara, a teoria, por isso que eu bato na teoria, no meu canal eu falo muito da teoria, é a mesma pra todas as técnicas de animação. Sim, com certeza. Motion graphics também. Então, velho, não tem muito segredo. É se preocupar com a ferramenta, só. E foi nessa de trabalhar no animatório, depois o animatório se juntou a Vector Zero, sócios do animatório se juntaram aos sócios da Vector Zero. Depois aconteceu aquela coisa de alguns sócios saíram da Vector Zero, enfim. E eu fui pra Vector Zero, fiquei lá 6 anos. Porra, você trampou 6 anos, né, Vector? Sim. E aí eu virei freela e com essa trajetória eu aprendi 3D, stop motion, after e... InDesign. InDesign foi lá no começo. No começo. Dá pra trabalhar em qualquer lugar, né, velho? Dá pra editorar livro, dá pra trabalhar com animação, frame a frame, fazer stop motion. E essa foi a minha trajetória, assim. Mas isso aí resume quantos anos, assim? Quantos anos você tem? Uns 20 anos de área já? Uns 15 anos de... Não, não, foi... Cara... Você começou ali em 2008, você falou que fez o curso, né? 10 anos, né? Então, foi... É, eu comecei a trabalhar com animação em 2009. No meio de 2009. Então, com 9 anos de animação. Mas é bastante tempo já. Já é bastante tempo. E quando eu fui trabalhar em agência, foi em 2007. Então... 11 anos, né? É. É, mas é uma média boa. Eu tava... Geralmente a galera... Que às vezes acompanha o layer e tal. Tem uma galera bem avançada, assim, de anos de experiência. Tem gente com 20 anos de indústria, né? Mas geralmente a galera tá ali nos 5, nos 4, nos 3 anos ali, né? E é uma galera boa, né? Ou seja, com 3, 4 anos dá pra ser muito bom já em animação. Dependendo do empenho, né? Mas com 10, aí a coisa já muda de figura. Porque eu tava olhando o seu portfólio e o seu frame-a-frame, meu velho, ele é perfeito, né? É uma fluidez, assim... Opa, bicho. Obrigado, mano. E eu sou chato pra cacete com animação frame-a-frame. Porque eu sou super fã... Ah, tu me suma. É, porque assim, eu sou fã de animação japonesa, né? Que pra mim é a melhor animação frame-a-frame do mundo. Então, sempre quando eu olho o portfólio de frame-a-frames, eu comparo com animações japonesas. O que é sacanagem, né? Obrigado, velho. Porque assim, eu não puxo muito a japonesa. Eu queria mais fazer isso. Mas eu vou... Eu tento pegar muito Disney e fazer um mix, sabe? Porque assim, a gente sempre tenta fazer Disney, mas assim... Eu trabalho 95% com publicidade. Não dá pra fazer. É, não dá. Não dá nem tempo, né? Não dá tempo, vão pedir alteração em prazos que assim... Pra você ter uma ideia, assim, os números que eu tenho na cabeça, assim... Um filme da Disney, das antigas, era tipo... O cara animava 4 segundos por semana. Nossa Senhora. Não se exige isso. Exige-se muito mais na publicidade hoje. E por isso que criou-se cut-out, puppet... É, pra acelerar processos, né? Acelerar processos. E baratear, né? Total, cara. Total. É por isso que o motion ficou tão popular, né? Porque você consegue meio que engambelar, vamos dizer assim... Criar uma animação um pouco mais gráfica e menos fluida, né? Mas baseadas em informações aleatórias, como texto, não sei o quê. E ignora a canseira que é o frame-a-frame e paga muito menos, né? Porque imagina que uma peça de 30 segundos toda em frame-a-frame é uma fortuna, né, velho? Então, deveria ser. É, bem feito. Bem feito. Bem feito. Ainda mais se você pegar um cara pra fazer... É, mas agora, por exemplo, esses recursos que você tem de fazer um cara girando a cabeça no after, que parece 3D, simulo 3D, essas coisas eu acho ótimo, assim. É, quebra um galho, né, velho? Não é muito perfeito. Eu sou um pouco reticente com relação à animação de personagem no after, eu acho que é do caralho, sim, até dado ponto. Mas, assim, tudo que é feito no after, dá pra perceber que foi feito no after. Você vê que tem limitações de movimentação do personagem e tal, né? Você não tem a liberdade do frame-a-frame ou do 3D de rotacionar uma câmera em volta do cara ou de desenhar o cara em qualquer posição, né? Não, eu acho que, assim, se for fazer no after e ficar bom, o cara teve que ter um planejamento antes no 3D, né? No 2D, nem que seja um half, assim. Tem, tem, sim. O cara saber como finalizar no after. Ah, eu não vou lembrar agora, mas tem um filmete que saiu esses dias, que depois saiu uns drops de como foi feito, que o cara finalizou no animate e no after. É, só de você pensar na finalização que o cara fez, assim... É, porque, assim, tem uns caras, por exemplo, o Alexander Sarahovski, que é um motion designer brasileiro. Sim, sim, é. Então, o Alexander é um puta animador de personagem, ele faz umas coisas absurdas no after com o personagem, parece frame-a-frame. Mas, ainda assim, você consegue perceber uma certa limitação de rotação de personagem. E isso é uma das coisas que, por exemplo, se a gente observar, isso pra quem tá ouvindo é importante, se você observar isso no Vimeo. Todas as animações em motion, que a gente chama de motion design, que tem personagem, geralmente os personagens estão andando na... em side scroll, né? Como se fosse Mega Man ali, andando de um lado pro outro da tela. Eles nunca estão andando em profundidade. É, tipo plataforma, isso. Eles estão sempre andando num plano horizontal e nunca profundo, né? Algumas exceções, mas, em geral, peças que tem personagens e usam After Effects, geralmente a parte de mergulhos de câmeras e não sei o que, que fica muito complexo que o personagem vai pro frame-a-frame ou vai pro 3D, né? É, parece até um pouco clichê, piegas, eu falar isso. Por isso que não sumiu, né? O 2D frame-a-frame, porque ele é usado para determinadas coisas, o After é usado para outras, enfim, aí eles convivem, né? É, e outra coisa, né, Paulo? Tipo, o frame-a-frame, ele, na verdade, não só não sumiu, como ele foi incorporado na pipeline de motion hoje, que já... Cara, tem estúdios, tipo a Giant Ant, que é um estúdio de motion, que eles não trabalham com animação de personagem no After, é só frame-a-frame, né? Então, tipo, o Henrique Barone tá por lá, né? Você vê o cara trabalhando lá no... Tem umas animações do Henrique Barone mesmo que parece que é After Effects, mas não, é propositalmente feito para parecer animação de personagem de After, mas é feito no frame-a-frame, que ele trabalha no anime de CC, né? Então, a galera que trabalha full animação... Como é que se diz? Animação frame-a-frame mesmo. Claro, eles têm a finalização no After Effects, que é uma parada que, obviamente, vai acabar acontecendo em praticamente todas as pipelines aí de animação e tal. Algumas se finalizam em outros softwares, mas geralmente usam o After Effects, que é um software mais simples para isso. E não tô falando de animação da Disney, hein, galera? Não tô falando de Pixar, essas coisas, não. Tô falando de mercado publicitário, né? Mercado... Nosso mercadinho aqui. Exatamente, só. Perfeito. Porque senão a galera fica falando que a galera da Pixar finaliza filme em After, não é isso. Mas é porque, geralmente, os caras... O próprio Henrique Barone já me falou isso, que, cara, eles estavam até pensando em começar a ver se dá para fazer alguns jobs no After, de animação de personagem, porque custava muito tempo ficar fazendo essas coisas no frame-a-frame e encarece o orçamento, né? Encarece. Porque o frame... Não, isso é total aquela coisa de tempo é dinheiro mesmo. É. O quanto você dispende numa só coisa quando podia estar no processo ali de produção e já partir para uma outra cena, assim, entendeu? E você fica numa cena só... Realmente é uma coisa de pensar em pré-produção mesmo, assim. A gente tava comentando... Não, a gente tava comentando antes aqui, antes de gravar, sobre o Rick and Morty. É. O Rick and Morty, por exemplo, ele é um frame-a-frame, mas ele tem cut-out. E é um cut-out bem escondido. Ele é até bem feito. Eu, particularmente, vou falar agora polêmica, polêmica, as pessoas vão me xingar. No início, ele não tem um design de personagem bonito. Não é aquele design de personagem, mas ele tem tantas outras qualidades que é genial o desenho, assim. E... É, o... Mas ele tem... Ele se suporta muito no roteiro, né? O Rick and Morty é genial. Não, e depois que você se acostuma com... Com o layout dele, né? Não, é a personalidade dos personagens, você aceita totalmente como eles são, né? Mas eles têm cut-out, sim. É um cut-out mega bem feito. Pra quem não sabe o que é cut-out, explica aí. Puta, perfeito. Nossa, que bom. É... Cut-out é assim. Você tem o seu personagem, você tem um desenho do personagem, e você... Você não precisa redesenhar o personagem várias vezes para passar a ilusão de movimento deste personagem. É... Tá claro isso? Tá claro. Você recorta ele em pedaços, por exemplo, os membros dele, e faz dele um boneco, como se fosse uma marionete, e anima só os membros, assim, sem ter que redesenhá-los frame a frame. Ou seja, é um processo que agiliza muito, né? Que economiza um tempão de animação frame a frame aí, né? Exatamente. Porque você redesenhar a cada frame o personagem demanda tempo, obviamente. Inclusive, eu conheço animadores frame a frame que detestam fazer cut-out. Porque eles se sentem... Sei lá, meio que... Não tô executando aquilo que eu deveria ter executado, que é animação frame a frame, né? O cut-out é meio que uma engamelação, né? É... É meio que, realmente. Não, e por exemplo... Vamos supor, assim, que... Sei lá, você faz um personagem espirrando, no cut-out você poderia fazer o quê? Só a cabeça se movendo. Então você recorta a cabeça, o pescocinho, tal. Um cara que quer fazer frame a frame full, ele faz todo o corpo, né? Porque ele redesenha tudo. É, porque daí ele começa a incorporar todos os princípios ali naquele movimento, né? E aí fica... Tudo. Aí fica lindo de se ver, mas também demanda muito mais tempo. Então você tem que fazer uma escolha de dinheiro, produção, look... Deadline. Deadline. Então, essa que é a conta que a gente faz todos os dias. Inclusive, você estava falando do Rick and Morty aí. Faz pouco tempo que eu conheci o Rick and Morty. Pouco tempo, assim, sei lá, seis meses, sete meses, oito meses, uma coisa assim. Eu ouvi a galera falar na web e fui assistir. Fiquei realmente maravilhado com o desenho. Eu considero um dos melhores cartoons que já assisti na minha vida. É impressionante que os caras, assim, visualmente, beleza. É aquilo que você falou mesmo, ele é weird mesmo. Você tem que meio que acostumar com aquele visualzão doidão, mas em questões de roteiro e história, é espetacular. Tem um episódio deles de looping lá, cara, que eu rolava de rir, que a tela ficou dividida em um monte de cenas iguais, acontecendo de formas diferentes, assim. Eu falei, velho, que coisa genial. imagina a decupagem dessa porra, desse episódio. Cara, é um desenho adulto. É adulto. É doido ver isso em desenho, cara. Porque a gente está... É doido porque, assim, você pensa em termos de investimento, um estúdio chegar e falar, vamos investir em um desenho adulto, que é um público que você vê, cara, não sei se ele vai abraçar a causa. E, assim, o roteiro é maravilhoso, cara, e é um desenho nerd, assim. É, bem. Ele toca em pontos do tipo viagem intradimensional e etc., mas, assim, recomendamos. É cheio de referência, né? É muita referência. Inclusive, para quem não sabe, o Rick and Morty é baseado no doutor lá do De Volta para o Futuro e no Marty McFly, né? Do De Volta para o Futuro. Que foi feito, na verdade, o cara que criou o Rick and Morty, ele fez como se fosse uma piada, né? Uma animaçãozinha. O que ele fez? Ele fez uma... Cara, como é que é o nome? Ele fez, tipo, uma homenagem? O que é? Ou ele foi contratado para fazer uma animaçãozinha do De Volta para o Futuro ou ele fez de sacanagem por lá? Olha, honestamente, eu não sei. Mas eu sei do que você está falando. Ele falou isso, acho que até... Ele fez, eu vi esse vídeo, que é exatamente o Rick e o Morty, só que como o doutor... Como é que é o nome do doutor do De Volta para o Futuro? O doutor... O doutor Brown. O doutor Brown e o McFly, né? Que são o Rick e Morty, sacou? E aí ele fez... E aí fez essa gag lá e ficou do caralho. E aí ele pegou e transformou essa porra na série e lançou, sacou? Tanto que o... A porra do Rick, ele é o doutor Brown, velho. É o próprio, sacou? Totalmente inspirado nele. Claro, o Morty ficou uma criança mesmo. Mas eu acho que no gag lá o Morty não era aquele moleque ali, não. Eu acho que eu estou enganado. Eu acho que era uma versãozinha do McFly, mas bem feitinha. Eu sei que ele veio disso aí. Então eu tenho toda essa... Esse viés do De Volta para o Futuro enfiado ali. Então você tem que ter um pouco de referência dos anos 80, nerd, para pegar até algumas piadas que eles fazem lá que são muito fodas. É verdade. Não, você tem razão. Inclusive, como é que está o mercado de animação tradicional em Sampa, hein? Opa! Cara, eu acho que assim... Eu acho que está bom. Está dando para pagar as contas aí? Está dando para pagar as contas. Que é o mais importante, né? Que é o mais importante, mas eu acho assim... Eu tenho também uma formação, como eu disse, de motion que me ajuda também. Porque às vezes ou outras eu tenho que abrir o after e fazer algumas coisas. Ou assim, muitas vezes vem o cliente e ele não entende, não sabe. A gente se depara muito com isso. Acho que o Jan também, que... Com certeza. É o que mais acontece. É o que mais acontece que o cara não sabe, não sabe quanto tempo leva. Às vezes o cliente se assusta com isso. Então, tem coisa que eu resolvo no after mesmo. Não precisa do frame a frame. É, não. É, com certeza. Inclusive, eu já tive referência... Eu tive clientes que me mandaram referências frame a frame e fingiram fazer. Eu falei... Eu não sou animador frame a frame. Isso aí não vai... Você não sabe o preço que custa isso aí e eu não faço isso aí. Você não tem nada... Mas o que eu digo para você e eu acho que também para todo mundo que está ouvindo é... O mercado que está bom é o mercado publicitário. O Brasil está crescendo muito. Existe até uma matéria que viralizou aí, eu não li. Vocês me desculpem. Falando que... Sobre o mercado de animação de conteúdo. O que é o de conteúdo? Seriam séries de TV, filme, curtas, que não é propaganda, que está crescendo no Brasil. Só que eu ainda não vi... Gostaria de ter mais oportunidade para trabalhar com isso, para vivenciar mais isso. Mas ele ainda não está pagando ainda tão bem quanto a publicidade paga. infelizmente, mas acho que isso vai mudar. Você já tem várias séries aí. Talvez várias não, mas você tem, por exemplo, umas séries que estão vingando no Cartoon Network, umas que vão entrar no Netflix, que são brasileiras e estão agradando o público de fora. O Irmão de Joréu é um grande exemplo disso. O Irmão de Joréu, você tem na Beard, você tem o Osvaldo, que é o pinguim. E assim, em termos de técnica, aliás, a Beard é um puta do estúdio. Beijo para eles. Alô, Beard, imagino que os brothers estão ouvindo aí, porque eu sei que eles acompanham. Aliás, se quiserem passar Freelancer para mim também, podem passar também. Já vai! Mas assim, em termos de qualidade, não perdem em nada para gringo. Não perdem. Não existem complexos de vira lata em termos de animação aqui. Cara, isso é uma ilusão, Paulo. Isso é uma ilusão. Esse negócio de brasileiro não é tão bom, isso é ilusão. Eu acho só que o nosso mercado é um pouco zoado em questões de organização. Mas assim, a gente ainda não tem assim aquela... Quando eu digo a gente, é o geral, não estou falando de estúdios específicos. Claro que você vai na pipeline do Vetor Zero, como a gente conversou, na pipeline da Beard, por exemplo, as coisas funcionam. Mas é porque em questões gerais de mercado, nosso mercado é um pouco mal educado ainda. Os clientes ainda não têm muita noção, como você falou, de tempo de produção e tal. Então, existe muito equívoco ainda para ser revogado no meio desse processo aí, que é difícil de revogar, inclusive, né? Eu já falei isso muito em podcast para a galera, o tanto que é complicado trabalhar em publicidade com motion, tanto dor de cabeça que dá. Mas fazer o quê? É o mercado, né? É isso aí. Você vai trabalhando e lidando com os caras. Mas, cara, a primeira vez que eu vi um job da Beard, eu falei assim, cara, isso não é possível, porque, justamente por causa desse pensamento, Brasil não produz animação boa, é tudo animaçãozinho, chulé, pipipi. Cara, eu vi um job deles da Olimpíadas, do mascote das Olimpíadas, feito a 60 frames, que eu fiquei assim, chocado, eu falei, puta que pariu, cara, olha o nível desses caras. E aí depois... Não, não, fala aí. E aí depois eu fui conhecendo outros caras, porque eu sou relativamente novo no mercado de animação como profissional, né? Eu tenho o quê? Seis anos? Cinco anos? Sei lá. O Layer, ele me ajuda... Já está com o filho, já está com o canal, já está... Exatamente, já estou, né? Já está andando, né? As coisas já vão andando. Eu também sou meio enjoado, Eu sou meio focado na parada, mas eu sempre fui um apreciador de animação e nunca um profissional de animação. Inclusive eu nunca tive, nunca nem me passou pela cabeça em trabalhar com isso. Aliás, eu continuo não trabalhando com animação frame a frame porque eu não sou competente para isso. Ah, mas... O negócio é... Não, mas eu não sei ilustrar, velho. Você tem que saber ilustrar, não tem conversa. Um dia eu ainda vou trabalhar com FX, com FX de frame a frame, ainda vou encarar essa, mas com animação de personagem, essas coisas eu não consigo... Eu já perdi a mão em ilustração. Tem que saber desenhar, aí não tem jeito, né? Por isso que eu gosto do mod. Você pode falar disso também. É, porque você pode criar às vezes um estilão mais proprietário ali para animar e tal, mas se você cair em uma pipeline onde você precisa fazer um... Seguir lá um... Como é que é o nome? Dos caras lá no Japão, os caras que desenham o character design lá, você está fodido. Eu, por exemplo, saí correndo do dia do estúdio. Mas, cara, posso falar um negócio para você? Antes eu tinha uma ilusão que a gente sempre se espelha... Eu me espelhava muito nos caras da Disney. Eu não tenho... Eu sempre busco... Aliás, eu fiz um exercício uma vez que o pessoal elogiou. Fiquei super feliz que era uma animação de personagem mais estilo Disney possível. Eu vi. Fala no meu portfólio. Eu vi. Eu vi. Mas, mano, eu vejo como puta reticência. Acho que não está nada estilo Disney. Mas, enfim, a gente sempre busca isso. Mas, cara, os caras da Disney que desenham fudido, eles fizeram pelo menos a terceira etapa para ficar daquele jeito. Sim. Eles fizeram um rafi antes feião. Sabe? A gente não vê o rafi antes que eles fazem. O rafi e o rascunho. Eles fazem bolinho e quadradinho o personagem, sabe? Aí, quando o movimento está lindo, aí eles vão lá, bonitão. Por isso que é muito difícil você ter tempo hoje, tempo hábil para trabalhar com publicidade e dar essa finalização toda para clinar, fazer o clean up, o tracinho bonitinho, etc, etc. E eles vão receber recursos para isso. Mas falando dessa coisa das séries brasileiras, cara, realmente, é... Tem uma galera poderosa aí, saca? Tem uma galera poderosa, acho que está em franco crescimento, a Anessi agora, que é lá na... Festival de Animação na França, né? Festival de Animação na França, eles fizeram uma homenagem à animação brasileira, porque a animação brasileira já tem 100 anos. Inclusive, eu participei, foi feita uma animação, era 100 anos em 100 segundos. Se vocês jogarem isso no Vimeo, vocês acham que pegaram vários personagens brasileiros, vários animadores brasileiros, muitos frame a frame, fizeram um compilado desses personagens animados. Participei, eles chamaram um monte de animador para fazer... Será que eu acho que eu não vi essa animação não, porque eu vou procurar isso aí para assistir depois. É. A Vetor que fez... Ela produziu, né? Ela produziu, né? Mas isso que eu acho também um pouco... Se você procurar isso, por exemplo, no clube de criação, a primeira coisa que você vê, você vê a agência que fez. É. Tem que procurar um pouquinho mais a fundo, fazer mais alguns cliques para ver a produtora que fez. É. Para ver os profissionais... Eu sempre falo para a galera, tem um monte de gente que às vezes me mandam alguma referência, né? De motion, de animação e tal. Falei, como é que isso é feito? Pá, não é de... Falei, velho, você já olhou os créditos desse job? Você já viu tanto de gente que está enfiada aí dentro? Você não é o cara só que faz, saca? Não. É uma galera infernal trabalhando num job desse gênero aí. Os caras acham que às vezes é só uma pessoa trabalhando, e não é. Tem... Cara, dificilmente dentro de um pipeline de estúdio é uma pessoa só fazendo alguma coisa. Não tem essa, saca? É gente para cacete para animar 30 segundos de alguma coisa. Aliás, você como animador 2D, e aí chuchando aí no tumbum, o que você achou daquele... Pra caralho, como é que é o nome daquele jogo? Todo feito em 2D lá, gente, como é que é o nome? Puta. Cuphead, né? Cuphead, Cuphead. Cara, eu achei ótimo, eu achei ótimo, mas eu acho que assim, sinceramente, não estou desmerecendo do jogo em nada, tá? Por favor, haters, não me culpem. Haters gonna hate. Mas ele não é uma novidade, eu acho que ele abriu os olhos para quem não está acostumado a ver aquilo, mas sempre teve, né? É que eu acho que com o PS4, com essa nova leva, nova geração de videogame, a gente estava vendo muita coisa 3D, pouco se via do 2D, né? Do frame a frame. E outra coisa, eles divulgaram muito do que foi feito no papel, mas não precisava ter sido feito no papel. Você consegue aquele resultado feito digital também. Sim, eles fizeram de forma preciosista mesmo. Eu achei isso também meio um pouco preciosista, não precisava trabalhar tanto assim, né? Os caras se ralaram para fazer igual o que era feito antigamente e tal, só para ter aquele ar de vintage, né? E poderia ter feito aquilo direto num software de 2D normal, que resolvia, né? Resolvia, resolvia. Mas é claro que eu achei ótimo, achei um resgate, isso só tende a valorizar quem faz 2D. Havia lá atrás, uma época quando começou a surgir cinema de animação 3D, o pessoal falava, nossa, o 2D vai morrer. Nossa, mas esse papo aí é antigo, é tipo o papo do Linux, do Linux que vai matar o Windows, esse... Não, mas a gente esquece que as novas gerações, criança, que consome, né? Ela não vê diferença. Não vê, não. Ela não vê diferença. E tem tanta coisa envolvida, tem custos de produção e tal, etc. Cartoon Network, por exemplo, é um bom exemplo da década de 90, eu acho. Eu não lembro quando começou a Cartoon a criar aqueles desenhos proprietários deles, como as vinilhas superpoderosas e tal, onde o estilo de traço era uma questão de orçamento. Não era uma questão só de, não, vamos fazer um estilo diferente aqui para... porque a gente quer. Vamos fazer um estilo todo errado porque vai ser mais barato e vai ser mais rápido de produzir. Saca? É um negócio assim, é toque de caixa, né? Feita toque de caixa. Esquece aqueles personagens realistas, bonitões. Não, vamos aí tudo quadrado, as botinhas, pontudos. E aí depois virou um estilo proprietário da Cartoon, né? Todos os desenhos vieram naquele estilo. Hoje em dia a gente já tem outro estilo que a gente já vai falar já já sobre isso, que é aquele estilo redondinho, né? Tipo, dos caras aí que está todo mundo criticando. que é uma coisa que de novo incorporou e está virando uma assinatura dessa época, né? Dos cartons dessa época, né? Cara, e a gente está falando assim do... Essas séries proprietárias do Cartoon surgiram nos anos 90. Foi 90 mesmo, né? Mas, cara, esse negócio de você fazer um estilo por conta da produção, isso já teve nos anos 60 e 70. Por exemplo, toda a Ana Barbera, toda a Ana Barbera foi feita em cima disso, bicho. Aquela coisa de você ver o personagem correndo e o fundo se repetindo atrás que você tem nos Flintstones, nos Jetsons. Os braços não se mexem. Os braços não se mexem, aliás, os braços já tinham um cutout, só que era feito no acetato. Nossa, sério. Pra não ter muito custo de produção e fazer desenho a toque de caixa da época. E virou um estilo. Você pega os barmanjão mais velhos que a gente, inclusive, os caras amam. Ana Barbera. Se mexer os braços do Fred, eles vão xingar ainda, na hora de correr. Ah, não pode. O Fred não mexeu os braços quando corre. Então a história se repete, sabe? A gente tem que ver atrás também. Inclusive, já que a gente está falando desses clássicos aí, é legal até ver isso com o tipo que você fez um vídeo que eu achei muito interessante sobre o novo Thundercats. Pra quem está ouvindo e já deve saber que a Cartoon Network está fazendo, não é? Isso. A Cartoon está fazendo um reboot dos Thundercats. Se você não é da época dos anos 80 ali, do início dos anos 90, talvez você não conheça a Thundercats. Se você é, com certeza você ficou de mimimi na internet, que é normal também. Eu cresci com Thundercats e bato a minha opinião já na hora. Achei do caralho a proposta dos caras. E você fez um vídeo, mostrando os prós e os contras, vamos dizer assim, e tal. O que você achou, velho? O que você acha disso aí? Você acha que vai funcionar? Cara, eu acho que, pra quem não viu, procurem Thundercats Roar. Roar é R-O-A-R, que seria o som do gato. É. Cara, eu acho que... Você achou uma puta sacada também isso aí. Eu achei uma puta sacada. Cara, eu acho que é ótimo. esse novo Thundercats não foi feito pra gente. Exatamente. Porque a gente não vai assistir. Você entendeu? O negro fica chateado, etc. Eu acho que foi um mini-bac. Pra mim foi um mini-bac, porque assim, eu gostava do Thundercats antigo, eu tinha boneco, eu se paro ainda tenho. Eu tinha um Thundertank. Tá ligado? O Thundercat era grandão, tá ligado. É, mas cara, eu tô super aberto à nova proposta. Cara, a primeira coisa que eu observei quando eu vi aquele trailer foi a animação. Foi o tanto que a animação era boa. Eu tava cagando com o estilo, eu tava olhando pra animação. Eu falei, caralho, velho, olha a fluidez, olha os mergulhos de câmera, papapá. Pra quem não sabe, o Thundercats original foi produzido no Japão, tá? Então, foi feito por um estúdio japonês. Por isso que a abertura do Thundercats original era tão boa, porque era feito por japonês. Então, tinha aqueles ângulos de câmera malucos, rotando, mas a animação do desenho já não era assim, né, dos episódios. Não, mas, não, e pros americanos, aquilo foi uma coisa fresh, assim, algo novo. Tem até uma entrevista com uma das produtoras que ela falou assim, não, a gente, partes do desenho eram feitos no Japão e trazia uma coisa exótica, nova, tinha episódios que partes eram feitas no Japão também e a criançada ficou maluca, achava isso, é claro, que os japoneses já estavam acostumados na época. Sim, naquela época lá, os caras já tinham, efeito Akira, eles estavam fazendo Akira. Mas o americano não estava. Não, não estava, estava longe. Foi o efeito Power Rangers, efeito Power Rangers, ficou assim, quando o Power Rangers foi lançado, o americano adorou, mas, mano, já tinha Jaspion, já, já tinha. Super Sentai estava em alta no Japão já fazia 30 anos. mas eu curti esse novo, o que eu acho que é um pouco reticente, é assim, o novo design do Thundercats, esse Roar, que eu não acho que é um reboot, é um spin-off. É um spin-off, é. Vamos chamar de spin-off, assim, eu acho que ele é muito parecido com coisa que já tem hoje, talvez pudesse ser um pouquinho diferente, mas o fato de ele ser mais infantilóide, assim, eu não achei ruim, ele é bonito, sabe, é bonito, eu achei ótimo. Nesse ponto eu concordo também, eu achei ele muito parecido com o que já está rolando por aí, que é o que eu acho que é sobre a assinatura visual do Cartoon Network, sacou? Que é o lance de você produzir desenhos que segue uma certa linha de, e você falou sobre isso lá, que tem um, não sei se foi você que falou, que tem uma escola de animação, falei, foi você que falou, né? Cara, os americanos são muito bons, porque assim, quando alguma coisa vira moda, eles já criam um termo para isso, e taxam, eles chamam isso de CalArts Style. Isso, exatamente. Porque é o pessoal, porque a CalArts, é a escola da Califórnia de Artes, quem sai de lá, sai muito foda, para quem não sabe, o Brad Bird saiu de lá, que é o diretor dos Incríveis, tem uma porrada de gente que sai de lá. Os caras, os caras já meio que já saem com esse estilão embutido na mão, né? É, e eles falam que, ah, quem sai dessa escola, faz esse estilo de desenho, e é isso, então, chamam de CalArts Style, que é, ah, isso aí é muito CalArts, aí estão taxando que esse novo Thundercats é isso aí, mas não, ele é bonitinho, legal, tem cara de ser, vai ser bom, enfim. Vai ser trela, né? Isso aí, com certeza, eles vão chutar, eles chutaram o balde já pelo trailer lá, você vai ver que não tem nada sério ali, o Thundercats original era um desenho muito mais sério, ele era um desenho super sombrio até, na real, ele tinha o Snarf lá, para fazer uma firula, mas, inclusive, tiraram, né, no reboot do Japão. Alívio Cômico, teve um reboot já do Thundercats no Japão, feito pela Madhouse, que eu particularmente não gostei, por incrível que pareça, eu sou super fã da Madhouse, não gostei, eu achei, cara, eu não sei, eu acho que é porque o roteiro é americano, e aí deram na mão de um estúdio japonês, aí não é a mesma coisa mais, sabe? Eu nunca parei, assim, para assistir dois episódios inteiros, assim, acho que eu vi um e só. Eu acho que eu tentei, eu acho que eu tentei assistir, e aí eu olhei e falei, não, não dá, porque o Thundercats original, ele tinha um lance de ser episódico, e aí quando você vai para o Japão, a coisa vira novela, certo? Ela começa a expandir de um jeito que você vai ter que começar a acompanhar, e, sei lá, não combinou muito com o Thundercats, sabe? Eu achei meio estranho, e eu também não gostei muito do estilão dos personagens, achei diferente demais, em contraste, por exemplo, agora que está diferente para caralho, e eu já gostei, né? Mas é porque esse aí, pelo menos esses caras chutaram o balde, vão fazer uma zoeira absoluta sobre o Thundercats, né? Daqui a pouco começa a aparecer jaspion aí do Cartoon Network, eu só quero ver o que vai dar. Mas você falou esse negócio de episódio, velho, é... Tem razão, cara, eu acho que, por exemplo, hoje eu assistiria uma coisa episódica mesmo. É porque aí você não tem compromisso, sacou? Não tem compromisso. É, você assiste, aí faltei amanhã, foda-se, depois de amanhã eu assisto de novo, é tipo o Gumball, você vai lá assistir aquela porra de qualquer ordem, lá funciona. 10 minutos, 10 minutos. Outro dia eu sentei lá pra assistir The Gumball no Netflix, lógico que eu assisti em uma hora lá uns 20 episódios, 10 episódios, falei, caralho, velho. Vocês que não, vocês ouvintes, assistam o mundo de Gumball, que é realmente muito bom. Genial, velho. Estamos recomendando a Dora também, a gente estava falando aqui antes. É, e outra, cara, Gumball é pra mim uma aula de direção de arte, assim, de cabo a rabo, porque os cenários parecem que são fotos, às vezes parecem que é 3D, de repente tem um personagem feito frame a frame, de repente tem um personagem 3D, de repente tem um personagem stop motion, todo mundo convivendo na mesma dimensão. É muito maluco, saca? O cara que criou aquilo ali é totalmente retardado. Inclusive tem uns episódios do Gumball que são geniais, assim, geniais, cara. Episódios da cantoria dos planetas, tem uns episódios, tem um episódio que eles ensinam sobre pipeline de animação que eu achei funderoso. inclusive o Gumball eu conheci exatamente num post que eu fiz do Leia Lemonade sobre esse episódio, que eles falam sobre corte de... De produção. É, corte financeiro na hora da produção. Sim, sim, corte de produção. É muito foda, velho, é muito bom. Então assim, esse tipo de desenho é legal porque, apesar deles serem obviamente infantis, eles têm uma camada um pouco mais adulta embutida ali, como... Ele não é adulto que nem o Rick and Mort, que é full trash mesmo. Full adulto. É, full adulto, é até demais. Mas ele é um desenho que te permite um pouco curtir não só a parte da história, que às vezes é muito boa, mas também a parte de como profissional de animação, você que trabalha com animação, com animação, eu que trabalho com motion, a galera que escuta e que trabalha com direção de arte, seja lá o que for. Cara, é uma aula, saca? Os caras são fodas, os caras são muito fodas. Não, e eu fico pensando, a gente fala de pipeline, né? Como funciona essa pipeline, cara? Eu estava me perguntando isso. Sabe, porque você junta muita gente com muitas técnicas diferentes, assim, um cara de 3D. Às vezes tem personagem lá de, por exemplo, tem um personagem do Gumball que é uma boca humana falando. É, é uma mão, não, tem um que é uma mão, né? É uma mão que fala, assim, né? É uma mão humana, é um personagem, né? E tem um que é uma boca invertida. É uma boca invertida. É, aí você fala, como é que eles gravam isso? Assim, é muito... É muito doido, é muito doido. Porque a gente que está dentro do ramo e já sabe como funcionam as coisas, você fica olhando e fala, caralho, velho, como é que os caras desenfiaram esse negócio? Eu acho incrível. Você sabe se o cenário lá é 3D ou ele é fotografado? Como é que é aquela porra lá? Acho que é 3D, né? Eu acho que é... Eu acho que tem foto, mas, assim, é composto no Photoshop e deve ter 3D também. É interessante isso, porque a Cartoon, eu nunca gostei da Cartoon Network, mas eles têm um... Ultimamente, eles estão trazendo umas coisas assim que... Por isso que eu acho que eu estou botando fé nesse Thunder Cats, porque eu acho que eles vão trazer alguma coisa nova e de algum jeito, saca? E eu tiro todo o mimimi da galera de lado, porque eu acho... Galera, pelo amor de Deus, esse não é feito para a galera dos anos 80, né? Convenhamos, a gente estava conversando aqui antes, falei para o Paulo, velho, esse desenho não é feito para fãs de Thunder Cats, velho. Aí você vê a galera... É, mas eu prefiro um antigo. Cara, sinceramente, o Thunder Cats original pode ter amor envolvido à vontade, mas o desenho é ruim para cacete. Que isso? Porra, é que assim, na época eu gostava. Sim, mas quantos anos você tinha, velho? É, pois é. Eu tinha o quê? Seis anos, sete anos quando eu via Thunder Cats? Aí eu via qualquer coisa, aí é beleza. Mas se você assistir Thunder Cats hoje, cara, não dá conta. É que nem tentar assistir He-Man, não dá, velho. É muito ruim, você vê cheio de... Nossa, a animação é trash. A abertura é do caralho, eu acho do caralho. É tipo o Cadillac dos Dinossauros. A abertura é fantástica, mas o desenho é uma merda. Então não tem, na verdade, esse lance que a gente tem de saudosismo, eu entendo, mas as pessoas deveriam olhar para as coisas de forma mais objetiva, principalmente quem trabalha na área. Porque, por exemplo, a gente fez um post sobre o Thunder Cats lá no Lenny, eu mandei de muita gente destrinchou ódio no post lá. E são pessoas que trabalham na área. Eu falei assim, cara, vocês têm que olhar para isso aí como profissionais. O que vocês acharam, sei lá, da técnica dos caras? Porque a primeira coisa que eu olhei foi isso. Falei, caralho, velho, olha a animação dos caras. Tá foda. Se a animação dos caras for naquele nível nos episódios, eu assisto. Eu não vou acompanhar, mas eu assisto, né? Porque eu tenho mais o que fazer também, mas eu assisto. A hora que eu estiver à toa lá, eu faço que nem com gambão. Dou o play lá e babo ali na frente, dou umas risadas. Segue a vida, não vou ficar ali, manda, que marinho. Cara, e o Tudercats, quando você vê a entrevista com a produtora é que eu vi, né? Para fazer o vídeo, eu pesquisei, né? E, cara, eles também tinham coisas de questões de orçamento, questões de produção. O design do personagem, eles pensaram como seria o bonequinho na hora da venda. Sabe? Tinha tudo isso também. E hoje é o mesmo pensamento, só que numa outra época, a gente tem que parar de ter esse saudosismo todo. Ele é uma marca. Uma marca. Os caras vão aproveitar a marca da melhor maneira possível, cara. Inclusive, inclusive, eu acho que foi você que falou que o Thundercats da Madhouse, não sei se foi você ou se eu lixe em outro lugar, mas o Thundercats da Madhouse feito no Japão, o reboot, não foi para a frente de uma temporada porque não vendeu o brinquedo. Não vendeu o brinquedo. Sacou? Porque, isso eu pesquisei até bem, assim, um dos caras responsáveis, um dos produtores falou que foi até elogiado, mas não rendeu venda de brinquedo. Provavelmente porque criança não estava assistindo, né? Sim. Isso vendia brinquedo. Exatamente. Quem estava assistindo às vezes eram os saudosistas, e os saudosistas não vão comprar brinquedo. Esse aqui é o negócio. Esse Thundercats novo eu até compro um bonequinho, achei ele tão bonitinho lá, foi legal, gordinho. Eu não sou tão saudosista assim, eu tenho um monte de bonequinho quando era pequeno, da Tartarugas Ninja. Eu tenho até hoje, assim. Tartarugas é massa. Mas hoje eu fui, sei lá, fui no McDonald's, comprei, nem comprei lanche, eu comprei tipo um bonequinho do Mario Bros. Ixi, já comprei demais. Eu tenho todos do Mario, do McDonald's, eu fui lá e comprei todos de uma vez. Eu vou mesmo, eu compro mesmo. Fiz propaganda de graça aqui no McDonald's. Eu compro aqui mesmo. Olha, animal, Metroid. É o meu jogo favorito, eu compro mesmo. Essas coisas eu sou, eu sou fã pra cacete de brinquedo. Assim, eu não coleciono nada, mas quando eu tenho tipo esse lance do McDonald's, essas porras assim, eu vou lá e compro. Eu comprei outro dia um gambal lá e dei pro meu filho e falei, toma aí o gambal. E veio no McDonald's feliz, né? Até a desculpa do filho, né? Até a desculpa do filho. Até a desculpa do filho, né? A hora que ele abandona o brinquedo, eu pego e põe no armarinho enfeitando lá na casa o gambal e o Snoop, os marmães já colecionando o gambal. Ai, meu Deus do céu. Não mexe, não mexe. É, quem manda trabalhar com animação? É isso aí, né? A gente trabalha, mas se diverte. Esse é que é o negócio. Pois é, pois é. Cara, que tipo de dicas você daria pra quem tá querendo começar com animação frame a frame? Só fazer uma parte aqui. Eu tô perguntando isso porque como você trabalha há muito tempo já com isso e trabalha muito bem, inclusive tem essa experiência em outros campos, né? Você trabalha com motion, por exemplo, também e tal. Stop motion também, que é uma área bem distinta de tudo isso. Eu, inclusive, não sei nem sonho como é que você faz esse stop motion de verdade, apesar de já ter visto em inúmeras making-offs. Mas muita gente me pergunta isso, saca, Paulo? A galera chega pra mim e fala assim, pô, Diana, será que eu preciso aprender frame a frame pra trabalhar com motion? Qual que é o, sei lá, a curva de aprendizado pra quem já tá no after e às vezes tá trabalhando bem com motion? Qual que é a curva de aprendizado pra entrar num frame a frame, por exemplo? E quando eu digo entrar é trabalhar de verdade, né? Não é só ficar brincando. Tá, eu acho assim, primeiro de tudo é aprender a teoria. A teoria você encontra, eu vou dar, vai, primeiro, você encontra na internet. Sim, livros, né? Livros. A internet tem muita informação, né? O que você precisa ter é conhecimento, que é filtrar a informação. Livros importantes de teoria, de animação, frame a frame, mas que serve pra qualquer tipo de animação. O livro é Animators Survival Kit e o Illusion of Life, que é o livro da Disney. Da Disney, é. A Disney foi a primeira a teorizar isso. Qual dos dois aí tem em português? Tem um dos dois. O Illusion of Life tem em português, né? Cara, sinceramente, eu não sei. Eu sei que o Animators Survival Kit tem e saiu, tipo, em 2016, essa versão em português. Então, é esse que tem. O outro não tem em português. Um dos dois eu sei que tinha em português. No meu canal, fazendo um jabá, eu falo dos doze princípios da animação. Eu não falo dos doze, eu falo de alguns. Ainda vou fazer esses vídeos, porque eu não vivo do dinheiro do meu canal. Aliás, meu canal não dá dinheiro, eu vivo do Freelan, então eu preciso de tempo pra fazer. Ó, velho, pra viver de YouTube, você vai ter que pular em banheiro com Nutella. Não tente viver no YouTube produzindo bom conteúdo, não. Você não vai... Totalmente, totalmente. Mas, enfim. Mas, assim, basicamente, aprenda a teoria, busque a teoria, busque o famoso E.T. Bilu ensinou a gente a buscar o conhecimento. E.T. Bilu. Essa você puxou do fundo. Puxei, puxei, né? Primeiro é isso, cara. Eu acho que, assim, mesmo que você não trabalhe com frame a frame, a teoria vai ajudar no motion. Teoria como, por exemplo, acomodação, quando você dá impulso pra fazer algo. Cara, no motion graphics tem isso. Se você assiste qualquer coisa. Slow in, slow out, né? Você tem overshoot. Easy, né? Easy, easy. Que é o que a gente chama de easy, né? É. O próprio staging, velho. O staging é super importante. São princípios de animação que, sem isso, na verdade, a gente trabalha como se fosse meio que no feeling, né? Mas é importante saber essas coisas também, né? Mas a técnica em si... Essa é a parte teórica, né? Que seria, assim, o mínimo que o cara tem que saber, né? Sem isso você não anima, né? Mas aí eu acho que tem que mergulhar mesmo na área. Aí seria trabalhando, ficar ao redor de pessoas que fazem isso. Isso ajuda muito. Parece uma obviedade o que eu estou falando, né? Cara, sim, mas é que eu, por exemplo, não convivo com nenhum motion designer. Nunca com ninguém convivi. As minhas convivências nesse meio é só pela internet. porque aqui em Goiânia eu não conheço ninguém que trabalha com isso, né? Tem pessoas, claro, né? Mas são pessoas que trabalham tão focadas, às vezes, na publicidade que elas realmente não viram motion designers propriamente ditas, né? Elas ficam trabalhando... É tipo o cara do After Effects, né? Vamos dizer assim. Não desmerecendo quem trabalha com publicidade, não é isso? É porque, geralmente, com publicidade, as pessoas não têm tempo para aperfeiçoar porra nenhuma. Então o cara vai ficar fazendo cartela, né? Não, mas, por exemplo, eu digo assim, sei lá, você conhece um cara que mexe com isso. Aí esse cara te traz informações a respeito do assunto. Aí é um tutorial ali, um tutorial acolá, ou ele te apresenta mais uma outra pessoa que vai te passar um trabalho específico. Aí você vai se inteirando do mundo, entendeu? Basicamente, a minha curva foi mais ou menos assim, que eu entrei pela publicidade, aí eu aprendi direção de arte primeiro. Isso me ajudou a ter conceitos do tipo o que é um RGB? O que é frame? Acho que é um básico do básico do básico, sabe? Formato de tela, que é 16 por 9, que é um 4 por 3. É que talvez eu esteja assumindo que as pessoas que estejam escutando já saibam disso, mas assim, eu no início não sabia ver nada. Não, mas nem todo mundo sabe disso, não. Eu conheço pessoas que trabalham com frame a frame que não têm menor noção de aspect ratio. É um negócio que... Porque assim, às vezes o animador frame a frame ele trabalha num tipo de pipeline que ele não precisa saber, né? Às vezes o cara só pega aquela animação, passa em alfa para alguém e o cara lá do fim daquilo que vai resolver, né? Então deixa eu tentar passar em bullet points, vai. Ó, teoria. Primeiro teoria. Segundo, conhecer ferramentas, computador, softwares a respeito disso, pessoas da área. Eu acho que esse é o caminho, né? E sempre, cara, sempre humildade e aprendizagem, cara. Não sei de tudo e estou sempre aprendendo. E aliás, é sempre assim uma vontade de aprender mais. Sei lá, puta, você está com o YouTube? Quando eu comecei, não tinha, digamos assim, um YouTube tutorial. E você fala, caralho, eu queria poder fazer isso. Aí você vê um YouTube do cara ensinando. Ou você vê alguém que já fez e tenta fazer igual. Ou fazer um pouco diferente. Aí você vê, você já está aprendendo, sabe? Sim, inclusive é um processo interessante sobre fazer tutorial, por exemplo, é que a gente aprende no processo, né? Dando aula, ensinando, qualquer coisa. Às vezes conversando, por exemplo, com você aqui. Eu posso estar, às vezes, te dando alguma dica ou você me dando alguma dica e no mesmo processo você está aprendendo junto, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Não existe só assim, ah, estou ensinando, então só você aprende. Não existe isso, né? Inclusive, desde que eu comecei a fazer tutoriais e tal, lá no Layer, que já faz um bom tempo, inclusive, eu aprendi muito, velho. Porque eu fui obrigado a aprender. Porque quando você consegue, é, quando você consegue sintetizar uma informação, às vezes, verbalmente, parece que você entende ela de forma mais profunda, né? Sei lá, qual é o que acontece com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, mas você parece que fixa ela melhor e meio que aquilo vai para o seu subconsciente e você já não precisa mais se preocupar com ela, sabe? Ela já está lá embutida e você já... Então, outra coisa que eu também acho importante para a galera é que é referência, né? Você tem... Referência. O frame a frame, ele pede... É muito importante que as pessoas tenham referência por isso que eu falo que é bobagem ficar combatendo um reboot como esse do Thundercat, reboot ou seja lá o que for, spin-off, porque aquilo ali, se você olhar para ele de forma objetiva como profissional, aquilo é uma escola. Você tem que olhar para aquilo como um job, por exemplo. Eu assisto, jogo videogame e vou em cinema sempre com... Assim, para me divertir, mas se eu estou começando a me desinteressar do negócio, eu mudo meu olhar e começo a olhar para ele como um profissional. Beleza, deixa eu ver a porra dos efeitos dos Vingadores aqui, foda-se o filme. Eu vou lá babar no Iron Man, vou babar no Hulk, é isso aí, foda-se o filme. Cara, eu acho que a referência é que para mim acaba virando prazeroso, assim. E assim, não tem jeito, eu reparo mesmo em tudo, tudo. E é bom, né, velho? É bom. Cara, eu assisto Roger Rabbit e fico vendo quantas vezes a orelha dele abana quando ele para de se mexer. Assim, virou natural, mas tudo vira referência, cara. Quando eu aprendi o primeiro walk cycle, que é você para estudar animação tem que aprender como é que você faz um personagem andar, como é que ele anda em perspectiva, como é que ele anda de lado. Cara, eu comecei a me reparar andando, ou reparar as pessoas na rua andando. Onde é que ela desloca o peso quando ela anda? O nível de observação, né, cara? É muito bom. É, aí você vê, aí você reaprende a andar. É, e isso é um negócio muito louco, porque eu lembro de uma vez alguém me perguntou se era difícil animar um cavalo correndo. Falei, compadre, você não sabe onde você está entrando. O cara me perguntou se dá para animar isso no after. Falei, cara, eu acho que é muito pouco provável que você consiga animar um quadruple no after, viu? Porque é muito complexo animar quatro patos ao mesmo tempo. Frame a frame já é um negócio, eu já vi umas aulas de frame a frame só de curioso mesmo, né? Assistir tutoriais de caras explicando, velho do céu, é um negócio muito louco. Inclusive tem um vídeo muito foda que eu postei uma vez no layer, de um cara mostrando as diferenças entre as passadas de galope, de trote e tal, tanto que mudava, cara, na hora de animar. É totalmente diferente, é muito difícil de animar a quadruple, saca? não, é difícil, mas cara, eu vou te falar assim, a gente tá falando assim, o que você acha que é importante também pra quem tá começando, eu acho que você também tem que ter confiança, cara, se forçar a se sentir confiante, porque assim, muitas vezes você vai se deparar com isso, tipo assim, puto, o bagulho é difícil demais, mas cara, não, eu vou aprender isso aí e eu vou conseguir. Às vezes é difícil você puxar isso, imagina, tem um monte de coisa que eu acho difícil de fazer, nossa. Não, você tá louco, tem coisas que eu não sei nem fazer. Sabe? Não, esse negócio do quadruple, bicho, muito difícil, cara, imagina esse quadruple andando e ele gira, o bom de hoje é que você pode desenhar na hora e testar na hora, muitos desses caras que passam a teoria, olha, veja como é diferente, o cara testou muito na tablet dele ali, ficou dando play pra ver se funcionava, sabe? Sim, claro, o cara não vai postar na coisa randômica assim, porque ele não é besta, né? É, tipo, e essa é uma das animações da Disney que demoraram quatro segundos por semana pra fazer, entendeu? Aliás, um filme que eu acho, assim, chato demais de assistir, mas a animação é impecável, Spirit, que é de um cavalo, é da DreamWorks, tô ligado, tô ligado, tentava fazer animação 2D, que é mano, é, mas é um cavalo, assim, 2D, parece 3D, de tão bem animado que ele é, assim. É, não, eu acho que em questões de produção e de animação mundial, mesmo que o filme seja ruim, é legal quando a gente assistir pra pegar referência mesmo, eu, por exemplo, trabalho com motion, nem sou frame a frame, eu uso animação japonesa como referência fuderosa no meu trabalho, eu crio movimentos de câmera baseada em animação japonesa, eu crio às vezes estéticas e efeitos visuais dentro da minha espécie de motion, mesmo dentro de publicidade, eu dou um jeito de enfiar aquilo lá, sacou? porque eu gosto, saca? Então é importante ter esses quebra-cabeças na nossa cabeça, né, você ter esse tanto de, sei lá, um Roger Rabbit da vida, um Thundercats aí, um He-Man ali, inclusive eu acho legal que você use o He-Man pra fazer exemplos de exercícios. Porra, cara! Aliás, eu comecei o canal meio que pra isso, pra eu poder fazer coisas pessoais, né, me obrigar a fazer coisas pessoais. Projetos pessoais? É, exato. E deu tempo de fazer, porque animação frame a frame em projeto pessoal é foda, né? Então, deu tempo, mas assim, fiz em quatro meses aquele He-Man, aí eu reutilizei em cinco vídeos pra poder fazer valer, sabe? Isso é foda, né, velho? É, é foda. Velho, é o seguinte, chegamos aqui a uma horinha de podcast, falamos aí da carreira, falamos de mercado, falamos de Thundercats, que é um assunto importante de se falar. Importantíssimo, importantíssimo, não se pode esquecer Thundercats. Eu não sei se quando, não, esse Thundercats saiu em 2019, sabe, né? Isso, esse podcast seu, se não me engano, ele vai sair daqui a um mês e meio, então o assunto ainda vai estar rolando pelas internets aí. Então, Thundercats ainda vai estar rolando, a gente falou aí. Cara, primeiro, gostaria muito de agradecer, Paulo, pelo tempinho que você disponibilizou pra ter esse papo aqui com a gente. Cara, muito obrigado, eu que agradeço, valeu aí pelo espaço. Tá gravando ainda? Tá, faz um jabá aí, Ótimo. Quem quiser freelancer, conhecer o meu trabalho, acessem paulopassaro.com, quem quer visitar o canal de YouTube, é só jogar paulopassaro no YouTube e Instagram, essas coisas, é arroba paulo__passaro, é isso aí. beleza. Seguinte, ó, eu vou deixar aqui as redes sociais, não, porque são muitas, eu já vi que são muitas, mas eu vou deixar aqui o site do Paulo Passaro aqui na descrição do podcast, no SoundCloud e no YouTube, interessa onde você tá ouvindo isso, vai tá aí, vai ter também o endereço do canal, vale muito a pena se vocês estão interessados em embarcar no frame a frame, dar uma acompanhada, porque primeiro, tá em português, né? É mais fácil de acompanhar, porque tá em português, e tem umas dicas muito boas lá, tem uns vídeos não só de técnicas de frame a frame, mas também de críticas, né? As coisas como esse vídeo que a gente comentou do Thundercats e tal, tem um dos incríveis também, que é um que eu vi outro dia, então eu vou deixar toda essa pancada de informação aqui embaixo na descrição, dê aquele confere aí e a gente vai ficando por aqui nessa, deixa eu ver, a gente tá na edição acho que oito, faltam duas pra terminar essa temporada do Uncore Point, estamos chegando lá no décimo episódio, beleza? Valeu, Paulão, obrigado pela presença, valeu, valeu gente, vamos nessa, abraço e tchau, tchau, até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON